Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java. Antes de iniciar a videoaula, gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal, pressionando aqui no botão inscrever-se, pois através da sua inscrição é que você vai ficar sabendo das atualizações do canal. Gostaria de pedir para vocês também a cada videoaula que vocês assistirem, dar o seu gostei e além disso também deixar o seu comentário, pois é através dele que eu tenho o feedback, alguma coisa que eu errei, alguma coisa que eu tenho que melhorar. E quem quiser depois baixar os códigos fontes, todos eles estão no meu GitHub. Então basta vocês virem lá no meu GitHub e depois baixar todos os códigos fontes que estão disponíveis lá gratuitamente. Beleza, o que a gente vai trabalhar nessa videoaula? Nessa videoaula eu vou ensinar para vocês um componente que chama-se Download. O componente de Download, ele é irmão do Upload. Então na videoaula passada eu ensinei a vocês a listar as fotos. Vamos lembrar, vou fazer a listagem do produto. Então qual que é a minha ideia agora? Agora eu quero fazer o download da foto. Ou o download de qualquer arquivo na verdade, né? O princípio que eu estou aplicando a fotos pode ser aplicado para PDF, pode ser aplicado para qualquer tipo de arquivo, doc, ppt, powerpoint, tanto faz. O princípio é o mesmo, porque na verdade ele trabalha com bytes. Então a única diferença é que um PDF, por exemplo, você não conseguiria exibir no Data Table, igual eu fiz, né? Então você precisaria daí, no caso, estar mesmo fazendo, deixa eu autenticar aqui. No Data Table você não conseguiria exibir o PDF, né? Mas você pode botar um botão Download. Então, dá para a gente lembrar, peraí, eu acabei errando aqui na linha 54. Deve ter ficado algum resquício de digitação. Ficou aqui, produto, ponto, deixa eu colocar código. Peraí que o meu contra-espaço travou aqui. Aí, produto, código, pronto. Deixa eu publicar aqui. Aí, beleza. Aí, ó, apareceu as fotinhas, lembrando que essas que não aparecem é porque não tem foto. Qual que é o meu objetivo agora? Eu tenho um botão aqui nas opções, que é o botão Download, aonde eu faço o download dessa foto. Mais ou menos como é aqui, ó. Eu tenho um botão, ele aperta. Essa setinha aqui é um ícone que ele usa, ó. É um ícone que chama, deixa eu achar aqui. É um ícone que é esse aqui, ó. We Icon Error Stick 1S. Eu vou usar o mesmo ícone só para ficar bonitinho. Vamos fazer, então. Abre o produto XHTML. Vai lá onde tem os botões. E primeira coisa que você vai fazer, vamos adicionar um botão, então. Um botão com ícone, esse ícone. Primeira coisa que eu vou fazer. Vou colocar até abre e fecha, porque depois eu vou mexer com ele no meio. Tá. Mostrando, então, como que ele ficou. Apareceu aqui, ó, o botãozinho de download. O que eu preciso para fazer o download? Para fazer o download, você tem que usar esse componente aqui, ó. O FileUpload. O FileUpload, ele precisa de um file. Tá. Vamos fazer isso, então, antes de mexer com o FileUpload. O PrimeFaces, ele tem essa classe aqui, que chama-se StreamedContent. Essa StreamedContent, a gente vai adicionar ela lá no produto BIM. Abre o produto BIM, então. O StreamedContent, ele serve para você carregar arquivos. Então, eu vou criar aqui, ó. Põe o Invent. Streamed. Streamed. Lembrando, S maiúsculo, né? Você vai dar Ctrl Espaço. Aí, ele vai te aparecer as possibilidades. Então, StreamedContent. Esse aqui, ó. Do PrimeFacesModel. Então, eu vou chamar ele aqui de foto. É a foto que eu vou baixar. Vou criar GetSet para esse cara, né? Vou criar GetSet para ele. GetFoto. SetFoto. Beleza. GetFoto. SetFoto. Aí, o que eu vou fazer? Agora, lá no XHTML, eu amarro esse objeto com o PDownload. Beleza. Vamos fazer isso lá, então. Então, dentro aqui do botão, eu vou colocar PDownload. O P, no caso, tem o P... Lembrando, tem o PUPLOD, né? E tem o PDownload. Eu vou usar esse daqui que ele está usando. É o PFileDownload. Eu estava falando errado. FileDownload. O PFileDownload. O PFileDownload, ele precisa do Value. O Value é um StreamedContent. Então, eu vou vir aqui e vou preencher colocando o meu BIM, ponto, o nome do StreamedContent que eu acabei de criar. Se eu rodar, ainda não vai mostrar nada. Por quê? Ele precisa carregar a foto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui agora criar um método. Qual que vai ser o objetivo desse método? Esse método que vai ser chamado aqui, ele vai preencher esse objeto com a foto que eu quero carregar. Beleza, então. Então, eu vou vir aqui. Vamos criar um método, então, que vai ser o método Download. Vamos lá embaixo de tudo. Vou criar, então, o P... PublicVoidDownload. Tá. O que eu vou fazer agora? Vou só já chamar esse método aqui, ó. Só para a gente já deixar amarrado certinho. Então, produto BIM, ponto, Download. Beleza, então. Agora, eu vou codificar. A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou ter que criar a foto. A foto, para instanciar ela, eu uso essa classe aqui, ó. DefaultStreamedContent. O DefaultStreamedContent é uma classe do Prime mesmo. E ele precisa de algumas informações. Por exemplo, o mais usado pode ser, tem vários, ó. Esse aqui, eu só passo os bytes. Esse aqui, eu passo o byte e o tipo do arquivo. Esse terceiro, eu passo o byte, o tipo do arquivo e, no caso, o nome dele. Então, eu tenho várias opções. Tem outra que eu passo. Esse aqui é muito usado, por exemplo, para arquivo texto, ó. Eu passo o byte, o tipo, o nome e o encoding. O TF8, o ISO, essas coisas. Igualzinho ele usou aqui, ó. Só que aqui ele usou, é aquele que passa o nome. Então, ó, ele passou o nome, ele passou o tipo e ele passou a StreamedBytes. Vamos primeiro, então, pegar, fazer a parte da StreamedBytes. Então, eu vou colocar StreamedContent aqui. Vou deixar, por enquanto, quietinho aqui. Vamos pegar os bytes. Pegar os bytes é pegar a foto, tá? Para pegar as fotos, eu vou usar o próprio Omnifaces. O Omnifaces, ele tem um método, que é esse aqui, ó. GetResourceAsStream. O GetResourceAsStream, ele serve para o seguinte. Ele serve para você passar um endereço aqui e esse endereço, ele busca no disco e converte em bytes. Vamos ver, então, ó. Que endereço que eu vou buscar? Eu vou buscar esse endereço aqui, ó. Se quiser até copiar, ó, pode até ser de salvar, ó. É esse endereço aqui, ó, que eu quero pegar, ó. Hoje estão as minhas fotos. Aí tem o código do produto que eu quero pegar. E aí, no caso, .png. Então, vamos começar, primeiramente, pegando o endereço, né? Vamos pegar aqui o endereço base, né? O endereço base. Vamos primeiro, só para vocês verem, testar com uma foto estática, tá? Deixa eu abrir aqui uma foto estática para vocês verem. Deixa eu pegar uma aqui. Depois a gente coloca uma foto de dinâmica. Vamos pegar esse Chewbacca aqui, ó. Deixa eu ver o 5.png, tá? Então, eu vou vir aqui e colocar barro pilotes, barra 5.png. Então, ele sempre vai fazer o download dessa foto. Isso daqui eu vou guardar no input stream. Cuidado, tem vários inputs stream. É o stream do Java I.O., tá? Stream. Agora, então, ele carregou os bytes da foto. Agora, eu posso pegar e carregar aqui, ó. Eu venho aqui e só passo os bytes da foto para ele, ó. Pronto. Vamos testar para ver se vai dar bom. Então, eu vou vir aqui, eu vou até marcar um debug para mostrar para vocês. Vamos testar com debug. Lembrando que eu estou testando com foto estática. Ou seja, sempre vai aparecer a mesma foto para todos os links, né? Então, não estou pegando a foto certa ainda. Mas, se eu conseguir carregar a foto certa, já é meio caminho andado, tá? Beleza? Então, vamos testar. Se ele carregar aquela foto do nosso cachorro que parece o Chewbacca, quer dizer, já estou lá aí com 50% da demanda feita. Então, deixa eu ver aqui. Deixa ele carregar. Deu esse errinho aqui, mas é erro de nada a ver. Beleza? Vou autenticar, né? Vou autenticar. Tudo 9. Beleza? Vou autenticar. Produtos. Aí, então, eu vou clicar aqui, ó. Vamos clicar para ver se ele vai chamar. Deixa eu ver aqui. Ele deu um errinho. Deixa eu ver que erro que ele deu. Ele falou que ele não achou o caminho. Espera aí, eu vou ver o errinho aqui. Eu já volto o vídeo. Voltando aí, pessoal. O jeito que eu fiz, na verdade, serve para quando a foto é interna, né? Como a foto não é interna ao projeto, e sim externa, isso daí gerou para mim esse probleminha aí. Então, não vai dar para eu fazer dessa forma. O que eu vou ter que fazer, então? Eu vou ter que substituir isso daqui, ó. Eu vou trocar por um new file input stream. Cuidado, tem vários. O file input stream do Java I.O. Aí, eu coloco esse endereço. Beleza? Ele vai dar um erro aqui, de exceção, né? Por causa de colocar try cat. Então, coloca aí. Try. Se quiser colocar cat, né? É o file not found exception. Erro, isso mesmo. File not found exception. Erro. Beleza? Aí, vou pegar aqui uma mensagem, né? Então, ocorreu o erro ao tentar efetuar o download da foto. Beleza? Vamos testar agora, então, fazer o debug, né? Que ele não tinha achado. Vamos, então, rodar aqui no modo debug para a gente ver ele funcionando. Então, opa, pera, ele acabou já iniciando. Deixa eu parar e rodar de novo. Então, o cat meu está com frescura. Pronto. Deixa eu rodar aqui. Debug yes. Debug on server. Aí, beleza. Deixa ele startar do zero certinho. Fechar esse aqui também. Esperar ele iniciar. Vamos ver se ele vai carregar agora a foto corretamente. Então, aquele comando que eu estava usando, lembrando, ele serve para quando a foto está dentro do projeto. Dentro do projeto mesmo. Dentro da pasta web app. Ele serve para pegar dentro do app. Como uma coisa muito simples mesmo, nem vou regravar. Então, vai ficar assim mesmo. Faço a correção aí que não vai ter problemas. Então, vamos ver, então. Erros que podem acontecer se o nome da foto estiver errada, né? Lembrando. Então, entrar aqui. Vamos entrar nos produtos agora. Vamos clicar agora no botão. Aí, chamou, né? Então, vem aqui, ó. Ele abriu. Achou a foto, ó. Ele carregou a foto. Achou ela. Agora, ele vai converter ela em stream content. Converteu, ó. Converteu. Conseguiu converter, ó. A foto aqui. Aí, ó. Ele achou a foto. Beleza. Aí, aqui, ó. O stream que ele carregou. Aí, eu vou dar o play aqui. Aí, beleza. Aparentemente, sem nenhum erro. Ah, por que que ele não mostrou a foto? É, download de fotos. Geralmente, a gente tem que colocar a jaxfalse no botão, tá? Então, eu vou precisar vir aqui e vou precisar adicionar essa propriedade aqui, ó. A jaxfalse, tá? Por quê? Para ele completar a requisição e efetuar o download, tá? Isso aí é bem comum quando você tiver que fazer alguma requisição. Deixa eu dar um refresh aqui. Você tem que colocar o a jaxfalse. Então, chamou... Deixa eu dar o play aqui. Aí, ó. Carregou a foto. Ele chamou de null aqui porque, no caso, null no sentido que... Vamos ver aqui a foto null que ele carregou. É que eu não dei nomes, né? Vamos pegar aqui e abrir no paint. Vamos ver. Aí, ó. Trouxe certinho, ó. O meu cachorrinho, o tio Baca. Para ter aparecido aqui, então, faltou o quê? Faltou eu colocar o tipo do arquivo. Então, aqui, ó. Vírgula. O tipo do arquivo. Vírgula. O nome do arquivo. Então, o tipo do arquivo vai ser image barra png. Assim como ele colocou aqui, ó. Image barra jpg. Só que as minhas são png. Beleza? O nome, eu vou ter que... Agora, eu vou ter que pegar o certo, né? Mas, por enquanto, só para a gente testar, eu vou colocar foto.png. Só para a gente ver ele efetuando o download. Deixa eu rodar aqui novamente, então. Só para vocês verem. Enquanto ele carrega, o que eu vou fazer? Agora, eu vou ter que fazer, passar para ele como produto selecionado. Para quê? Para que eu consiga, no caso, pegar o código do produto para pegar a foto certa. Então, nós já fizemos isso no editar, ó. Usando esse comando aqui, ó. Então, eu vou pegar esse comando aqui e vou colocar aqui, ó. Beleza? Nem vou salvar ainda por enquanto. Vou esperar ele iniciar. Então, esse produto aqui, lembrando, ele pega um produto, né? O produto corrente e passa com o nome de produto selecionado. Aí, nós temos que pegar ele aqui no Manage Bean, igual foi feito, ó. Por exemplo, ó. No editar, no excluir, ó. No excluir, eu passo, ó. Deixa ele carregar aqui. Deixa eu autenticar. Só para a gente ver que ele vai salvar certinho o nome da foto agora. Então, eu vou clicar aqui, ó. Ele está em debug ainda. Deixa eu tirar o debug. Play. Pronto. Aí, ó. Carregou. Foto.png, ó. Agora, ele abriu certinho a foto do nosso tio Baca. Vamos melhorar agora, então. Então, agora, eu vou precisar fazer, ó. Igualzinho eu fiz aqui no excluir, ó. Eu vou precisar colocar esse actual event e colocar isso daqui para pegar o produto selecionado. Então, eu vou lá. Vamos no download. Vamos colocar aqui, action event, evento. Aí, aqui, antes, eu já pego o produto selecionado. Estou fazendo um pouco rápido para ganhar tempo, porque são coisas que já foram explicadas, tá? Aí, o que eu faço aqui? Aqui, agora, eu vou ter que, no lugar de 5, eu vou passar o código da foto. Então, produto.getcódigo. Aí, ó. Pronto, ó. Estou passando agora, ó. O código do produto selecionado, ó. Estou passando o código. Então, ele vai carregar qualquer foto certo agora, ó. Passei o produto selecionado. Vamos testar agora para ver certinho se vai dar certo. E o nome também, vamos alterar, né? O nome vai ser produto.getcódigo mais pn.png. Aí, ó. Pronto, ó. Certinho. Vamos rodar agora para a gente ver. Vamos rodar sem debug para a gente testar. Vamos esperar ele iniciar aqui. Esperar ele iniciar. Vamos esperar ele carregando aqui. Está carregando. Lembrando que esse procedimento que eu ensinei, ele serve para qualquer tipo de arquivo, tá? Não é só para arquivos do tipo imagem. Até tem casos, se você quiser fazer uma solução híbrida, aí você tem que fazer algumas validações para o tipo do arquivo, tá? Então, aqui, por exemplo, esse aqui, esse aqui, eu não vou clicar porque ele não tem foto. Se você clicar, vai dar erro. Eu vou clicar nesse aqui, por exemplo, aqui tem o Chewbacca aqui, ó. Vamos clicar nele. Aí, ó. É o 1.png. O 1.png é o nosso Chewbacca. Vamos agora pegar o nosso Vegeta aqui, ó. O Vegeta é o 12, ó. Vamos abrir aqui. Aí, ó. Abriu a foto do Vegeta. Então, ó. Vamos pegar essa piadinha aqui do Star Wars, ó. É o 2.png. Aí, ó. Ele abriu certinho, ó. Ele está fazendo certinho o download agora da nossa foto. Bem, pessoal. É isso, então, que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu gostei aí e deixar o comentário caso vocês tiverem algum problema. E caso vocês aí queiram se tornar patrocinador do canal, é só entrar em contato comigo aí caso tiver alguma coisa que vocês queiram adicionar. Não esqueça também de se inscrever no canal e pegar depois esse código no GitHub. Bem, pessoal. É isso, então. A gente se vê na próxima. Abraço.